Os vereadores Indomar Rodrigo Brandão, presidente e Romulo Fajão, relator, ambos do Neobrasil, nesta coletiva imprensa falaram sobre o trabalho e a conclusão das investigações da comissão que apurou denúncias de irregularidades na compra do terreno para a pedreira. O objetivo dessa comissão especial de inquérito foi apurar indícios de atos ímprobos que pudessem ter sido praticados na aquisição de um terreno por parte do município de Pato Branco. Esse terreno é designado para ser uma pedreira e também uma eventual usina de asfalto. Foram ouvidas 13 pessoas durante as oitivas. No relatório aprovado pela comissão, que teve a participação ainda dos vereadores Rafael Celestrin, do PSD, Dirceu Boareto, do Podemos, e Maria Cristina Meira, do PV, apontamentos de irregularidades. Nas oitivas, um dos corretores disse que emprestou a sua avaliação para o outro, onde pode já caracterizar uma fraude destas cartas de avaliações, onde todos também fizeram avaliação referente ao terreno de lavoura. E é diferente. Pedreira é uma coisa, lavoura é outra. Também teve algumas diferenças, onde um corretor falou que não escreveu certa coisa na sua avaliação, porém na sua avaliação estava escrito que o terreno foi avaliado como pedreira. Que um banco avaliou um imóvel ao lado deste imóvel onde a pedreira foi adquirida, uma regra de três bem básica, 399.100 metros quadrados, foi pago nessa metragem de quase 400 mil metros quadrados, R$ 1.296.800,00. Sendo que esse terreno para a prefeitura, com o tamanho de 72.600 metros quadrados, foi pago R$ 972 mil, e onde o X dessa continha de três deveria ser R$ 235.899,00. Também foram encontradas irregularidades do ponto de vista ambiental. Estudo de impacto ambiental, que não tem, estudo de impacto de vizinhança, que também não existe. Fazem mais de 60 dias que foi feita a licença prévia, onde a licença prévia só fala que o terreno existe, que tem um potencial para a construção da usina. Mas depende de toda essa documentação ainda para que seja realizada realmente essa usina. O pagamento é outro ponto de interrogação encontrado pela comissão. O processo aconteceu de trás para frente. Quando que deveria ter sido pago este terreno? Quando tivesse feito a extremação. O terreno foi pago 12 meses antes de que a matrícula fosse, na verdade, colocada no nome da prefeitura municipal. Ora, estamos falando de dinheiro público, dinheiro que é do povo. Então, assim, quanto deixou de gerar juros esse dinheiro para os cofres públicos? O início dos trabalhos da Comissão Especial de Investigação, que apura possíveis irregularidades na compra do terreno para pedreira, foi no dia 9 de março deste ano. E a conclusão foi no último dia 5 de novembro. Na última sessão ordinária, na segunda-feira, a matéria foi lida em plenário. Vai ser votada na sessão ordinária desta quarta-feira e também numa extraordinária nesta quinta-feira. Mas, independente do resultado da votação aqui na Casa de Leis, a matéria vai ser encaminhada para o Ministério Público. Para que ele, sim, tome as devidas providências, se ele entender como a comissão entendeu. Então, né?